Bom dia! Vou trazer aqui um fato ocorrido em Fortaleza. Cheguei a Fortaleza em dezembro de 1975 e saí de Fortaleza para Brasília no dia 12 de abril de 1984. Em Fortaleza, contar aqui um fato que aconteceu com uma vizinha nossa. Nessa casa era a vizinha, uma mulher bonita, o marido dela, e ela tinha um filhinho com seis anos de idade. E a família tinha dinheiro, boas condições, e havia lá uma empregada doméstica, jovem e muito bonita, a empregada. E a vizinha, a nossa vizinha, sentia assim, sentia talvez um ciúme da empregada. Muito bem! Aí quando foi um dia, o filhinho dela, muito esperto, com seis anos de idade, veja que criança inteligente. Ele chegou-se assim à mãe e disse... Aí a mãe olhou assim para ele, claro que não, meu filho, claro que não. Aí disse... Mãe, se você me der dez reais, eu vou dizer para a senhora o que foi que o papai falou para a empregada ontem, quando a senhora saiu para fazer compras. Quando a criança disse isso, despertou ali uma curiosidade imensa na mãe dele, não é? Empregada doméstica muito bonita. E aí o garoto dizendo que ia falar para ela o que foi que o pai dele disse para a empregada quando a esposa não estava em casa. Aí ela ficou muito curiosa para saber disso. Aí ela topou. Ela disse assim... Tudo bem, meu filho. Está aqui. Tome os dez reais. Agora o que foi que o seu pai disse para a empregada ontem, hein, quando eu saí? Aí o moleque com seis anos disse... Mamãe, o papai disse para a empregada assim... Maria, por favor, passe o ferro na minha camisa branca, porque amanhã irei trabalhar com ela. A RADMA A RADMA A RADMA